Você sabia que todas as galáxias, estrelas, planetas, cometas e luas só representam na verdade 5% de todo o universo? O universo então é na verdade 20 vezes maior do que pensávamos. Isso se deve a matéria e a energia escura. E é isso que nós veremos no vídeo de hoje. O que é a matéria e o que é a energia escura? E aí cosmólogos, tudo certo? Aqui quem fala é o vídeo do canal Singularidade e esse daqui é mais um vídeo do nosso mini curso sobre astronomia. Nesse vídeo nós veremos o que é a enigmática matéria e a abundante energia escura. Vamos começar com esse gráfico. Ele mostra a quantidade de matéria que forma as galáxias, planetas e estrelas. E a matéria é a energia escura. O universo é formado de 4% de matéria bariônica, ou matéria comum. Ou seja, tudo aquilo que nós conhecemos, os átomos, planetas, estrelas, enfim, tudo só representa 4% do universo total. 26% do universo é matéria escura e incríveis 70% é energia escura. Mas afinal, o que é a matéria e o que é a energia escura? Vamos começar falando o que é a matéria escura. Os cientistas, usando os conceitos de gravidade física, previram que a rotação das galáxias seria desse jeito. Essa era a imagem que os cálculos apresentavam sobre as galáxias. Porém, quando eles foram realmente observar através de telescópios, se teve essa imagem. A rotação das galáxias eram bem mais rápidas do que os cálculos previam. As estrelas que estavam distantes dos núcleos galácticos andavam basicamente na mesma velocidade do que as estrelas que estavam no centro. Ou seja, para essa observação fazer sentido, é preciso que exista mais gravidade nas galáxias. E como nós sabemos, mais gravidade significa mais matéria. Os astrônomos também perceberam essa estranha dissonância entre o que era previsto e o que era observado quando eles usaram as técnicas de lentes gravitacionais. Quando um corpo de grande massa distorce o espaço. Essa distorção curva a luz, mudando assim a real localidade das estrelas. Usando essa técnica, que é muito útil para ver buracos negros, estrelas de nêutrons, ou seja, corpos que emitem pouca luz, eles perceberam que existia matéria em lugares do espaço onde não era previsto. Essas observações não foram exceções. Eles perceberam que realmente acontecia em quase todas as galáxias esse estranho fenômeno de rotação. Eles perceberam que várias regiões do espaço apresentavam lentes gravitacionais. Ou seja, para explicar esses fatos, só existiam duas ideias. A primeira, que é mais improvável, significaria que nossas leis de gravidade e algumas da física estão erradas. Mas isso é muito difícil, pois elas são confirmadas inúmeras vezes, por inúmeros testes, inúmeros experimentos, enfim. A outra ideia que seria mais sensata, seria que o universo tem muito mais matéria do que nós achamos. Uma matéria que nós não conseguimos detectar. Uma matéria invisível que não interage com a luz. Por isso ela é chamada de matéria escura. Pelos cálculos, essa matéria seria seis vezes mais abundante do que a matéria comum. A matéria escura, então, é uma matéria hipotética, que ainda não foi confirmada, porém tem vários indícios de que ela seja verdadeira. Os astrônomos, de fato, não sabem nada sobre ela. Por isso foram criadas algumas hipóteses para tentar explicar essa estranha e abundante matéria. Então essa parte que eu falarei sobre matéria escura é uma física especulativa que ainda não foi comprovada. Então não levem totalmente a sério. A primeira hipótese é dos objetos astronômicos de ralo compacto e grande massa, que é um nome bem grande, aliás. É a ideia que existem vários corpos celestes que nós não levamos em consideração na hora de contabilizar a gravidade das galáxias. Buracos negros, estrelas de nêutrons, estrelas marrons, anas brancas, enfim. Esses astros emitem muita pouca luz, sendo assim difíceis de serem detectados. Esses astros que emitem pouca luz seriam responsáveis pela matéria que está faltando no universo. Porém, usando técnicas de lentes gravitacionais, como eu já disse, foi observado que realmente esses corpos ajudam na massa das galáxias. Porém, eles só são uma pequena fração. E está faltando bastante matéria ainda para explicar a rotação. Essa hipótese dos objetos astronômicos de ralo compacto e grande massa explica somente uma pequena fração de toda a matéria que está faltando nos cálculos. Assim, foi criada uma outra hipótese, chamada hipótese das partículas WIMP. WIMP é uma sigla para partículas maciças de interação fraca. Elas seriam partículas extremamente pesadas, ou seja, com uma grande massa, sendo assim com uma grande gravidade. Porém, elas interagiriam muito pouco com a matéria comum. Elas só interagiriam com as forças gravitacionais e força nuclear fraca, ou seja, a radioatividade. Os átomos que estamos acostumados são formados por prótons e nêutrons, que por sua vez são formados por 3 quarks ou 3 antiquarks. Os prótons e nêutrons são chamados de baryons, que formam a matéria bariônica, que é a matéria que nós estamos acostumados. Então, eu e você, todos os átomos do nosso corpo, as estrelas, as galáxias, enfim, são formados por matéria bariônica, que é formada por prótons e nêutrons. Já as hipotéticas partículas WIMP seriam matéria não-baryônica, uma matéria que não é feita por prótons e nêutrons. Ela é feita por algo totalmente diferente, que nós não sabemos o que seja. Para justificar a quantidade de matéria escura do universo, essas partículas WIMP precisam ser muito, mas muito abundantes. Se essa hipótese está correta, bilhões de partículas WIMP estão passando por mim e por você a cada segundo. Em um ano, quadrilhões de partículas WIMP passam por você. Porém, estima-se que somente 10 partículas WIMP interajam com a matéria bariônica comum. As WIMPs seriam como neutrinos, abundantes do universo, porém, interagem muito fracamente com a matéria. Se ela está correta, a partícula bóson de Higgs deveria, na sua desintegração, emitir partículas WIMP, emitir matéria escura. Então, ainda nós precisamos esperar para ver se essa hipótese é confirmada ou refutada. Outra hipótese um pouco menos aceita é a ideia de que a matéria escura é uma matéria de outra dimensão. Uma matéria de outro universo que interage com o nosso universo. Faz sentido essa hipótese. Porém, as WIMPs são muito mais prováveis. Bem, essa é a matéria escura. Ela é muito enigmática e muito abundante no universo. Agora vamos para a energia escura, que diferente da matéria escura, nós temos um pouco mais de dados sobre ela. Como eu disse no vídeo anterior sobre o Big Bang, o universo está se expandindo. Caso você não entenda esse conceito, eu recomendo muito você ver esse vídeo sobre o que é o Big Bang. O nosso universo está se expandindo. O próprio tecido do espaço está aumentando de tamanho. Assim, afastando as galáxias. A energia escura seria como uma gravidade reversa. Em vez de atrair os astros, ela os afasta. Porém, só as distâncias entre as galáxias estão se expandindo. A distância entre a Terra e a Lua não é afetada por isso. O sistema solar possui muita gravidade, assim, interrompendo, entre aspas, o efeito de antigravidade, chamada energia escura. Então fique tranquilo, essa energia não vai acabar com o sistema solar. Os cientistas também não têm ideia do que essa energia seja feita. O que nós sabemos é que essa energia faz com que a expansão do universo acelere. Ou seja, o universo está se expandindo e acelerando na expansão. Como essa expansão funciona e a quantidade de energia escura é muito importante nós sabermos. Pois ela define o destino do nosso universo. Eu falarei agora dois destinos possíveis. Que é o Big Rip e o Big Freeze. Começando pelo Big Rip. A expansão do futuro será tão grande que as distâncias entre as galáxias serão tão enormes que o universo ficará basicamente escuro. Não será possível observar a luz de outras galáxias. Os átomos vão começar a se desintegrar, pois a força nuclear forte não será o suficiente para conter a força da expansão. Outra hipótese menos assustadora, e o mais provável, é o Big Freeze. O universo continuará se expandindo, assim diminuindo a temperatura até chegar ao zero absoluto. As estrelas no futuro terminarão as suas reações termonucleares. Assim o universo será escuro e frio. Esse seria como um fim para o universo, ou pelo menos um fim do universo como conhecemos. Então essa ideia de matéria e energia escura são bem fundamentadas, porém a matéria escura ainda não foi confirmada experimentalmente, então nós não sabemos se são partículas, se é matéria de outra dimensão, se são erros de cálculos, enfim. É um grande enigma. O mesmo se aplica à energia escura. Nós sabemos que o universo está se expandindo, porém nós não sabemos a taxa exatamente dessa expansão, e como será o fim do universo. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Comente nos comentários caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão. Caso você queira colocar uma hipótese para o que seja a matéria, ou o que seja a energia escura. Se inscreva no canal para não perder um vídeo como esse. Essas aqui são as redes sociais do Singularidade. E é isso pessoal, até o próximo vídeo e falou! E é isso pessoal.